Meio karaokê, meio balada, o Tóquio está entre os passeios descolados mais concorridos de São Paulo hoje em dia. Confira ainda o que vale provar no Vista, novo restaurante que fica no topo do Museu de Arte Contemporânea. Desde abril, chega a dobrar a esquina da Rua Major Sertório, a fila, para entrar no Tóquio, um espaço que é híbrido de balada, restaurante e karaokê no edifício ABC. Como nos lugares tradicionais da capital japonesa, são vários ambientes que se dividem em alguns andares, a começar do sexto. Um dos salões tem iluminação de LED colorida e abriga o karaokê coletivo. É impossível escapar do coro de evidências e R$ 50. Arte e tecnologia se encontram na 19ª edição do FAIO, Festival Internacional de Linguagem Eletrônica. Cerca de 80% dos trabalhos são interativos. Numa das instalações mais curiosas, o visitante deve vestir um capacete que mede as ondas cerebrais. Depois, elas são transformadas em movimentos num oceano virtual, projetado num telão de 10 metros de largura. O novo restaurante Vista ocupa a cobertura do antigo prédio do Detran, desenhado pelo Oscar Niemeyer, e que desde 2012 é endereço do MAC, Museu de Arte Contemporânea. O chefe Marcelo Correa Bastos faz um quibe de cordeiro realmente picante. Para provar uma comida do Pará, tem pato no tucupi. Quem não gosta de uma piscina de bolinhas gigante? No Santana Park Shopping, ela tem 446 mil bolinhas e uma floresta inflável, que inclui um tobogã em forma de crocodilo com 8 metros de altura. Música 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 Música